Música Alô galera do segundo ano, novamente estamos aqui com nossa aula 10, aula gravada, né? Alternativa Play, nós vamos trabalhar hoje o capítulo 13, né? Vamos já continuar e dar o estudo do sistema linear, a gente já viu como é que se resolve um sistema linear pelo método do escalonamento, pelo método de Kramer e hoje nós vamos trabalhar a discussão de um sistema linear a gente também já viu mais ou menos como é que faz a discussão do sistema discutir um sistema e saber se ele é um sistema possível determinado se ele é um sistema possível indeterminado ou se ele é classificado como um sistema impossível, certo? Então, discussão de um sistema linear vocês lembrem que todo sistema linear vai ter uma representação gráfica, né? Aqui nós temos a representação gráfica de uma equação pode ser que seja sim de um sistema ou não, porque nós só temos uma reta representada aqui então nós vamos ver essa interpretação de um sistema de forma geométrica então a primeira situação, que é a interpretação geométrica de um sistema linear 2 por 2 então dados dos sistemas a seguir, analisa a solução e a representação das retas de um plano cartesiano então o sistema já está resolvido, olha, ele foi resolvido aqui pelo método da adição então a equação foi resolvida x igual a 3 e y igual a 2 então nós encontramos solução única para esse sistema então o sistema, a solução dele é o valor de x e y que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo ou seja, a solução única para isso então geometricamente o que acontece? se eu montar o gráfico da função da equação x menos 1 e montar o gráfico da equação 2x mais 3y igual a 12 vai gerar duas retas, né? aí eu configuro aqui, ó essa aqui, ó essa mais clarinha essa reta mais clarinha aqui, ó é a equação 2x mais 3y igual a 12 essa mais escura aqui é a equação x menos y igual a 1 observe que ao montar os gráficos delas, elas se cruzaram nesse ponto P então um sistema linear 2x2 a solução do sistema é justamente esse ponto de cruzamento das duas retas então as retas se cruzando nós vamos ter um sistema possível determinado então o ponto P é o ponto de intersecção entre as duas retas desse modo, há duas retas concorrentes aqui, ó retas concorrentes são retas que se cruzam nas quais o ponto de concorrência é o par ordenado 3 e 2 que é justamente a solução do sistema logo, pode-se concluir que quando o sistema é possível e determinado haverá aqui duas retas de formas concorrentes, ou seja, se cruzando então essa é a interpretação geométrica para um sistema 2x2 SPD, certo? vamos analisar agora essa segunda situação aqui, ó x menos y igual a 1 6x menos 3y igual a 3 então pelo método da adição, ele dobrou essa daqui, ó multiplicou por menos 2, no caso, ó desculpa, por menos 3, né e somou com a equação de baixo quando somou, deu 0x igual a 0y igual a 0 aí a gente viu que quando isso ocorre em um sistema linear nós vamos ter um sistema classificado como possível só que indeterminado, né graficamente, o que acontece? a igualdade obtida é verdadeira porém impossível determinar o valor de x e y assim, para tal igualdade, é correto afirmar que x e y determina qualquer valor numérico então, solução do sistema x e y pertence ao conjunto dos números reais sobre o plano cartesiano serão traçadas as retas observe que se você traçar a reta da primeira equação e a reta da segunda equação elas vão ficar vão coincidir, ou seja, vão ficar uma em cima da outra justamente porque elas são equações equivalentes então, todo e qualquer ponto pertencente à reta da primeira equação também pertencerá à reta da segunda equação visto que existem duas retas coincidentes ou seja, há infinitos pares ordenados que satisfazem as duas equações logo, quando o sistema é possível e determinado ou seja, SPI, as duas retas elas são retas coincidentes então, é como se fosse uma reta sobreposta na outra reta então, essa é a interpretação geométrica para um sistema SPI a terceira situação é essa daqui menos 5x mais 10y igual a 5 menos x mais 2y igual a 3 resolveu o sistema multiplicou por menos 5 a de baixo observe que gerou aqui 0x mais 0y igual a menos 10 isso aqui é uma situação impossível 0 não vai ser igual a menos 10 jamais a igualdade obtida é absurda pois não há nenhum valor para x e y que faça com que a equação seja verdadeira assim, o conjunto de solução do sistema seria o conjunto vazio sobre o plano cartesiano o que acontece? se você montar a reta referente a essa equação e a reta referente a essa equação olha como é que vai ficar elas vão ficar elas vão ficar de formas paralelas ou seja, elas não se cruzarão veja que quando o sistema não possui solução ou seja, quando não há valores para x e y que satisfaçam a equação são obtidas duas retas paralelas representadas no plano cartesiano logo, o sistema não possui solução quando não há par ordenado comum para as duas retas assim, quando o sistema é impossível si, há duas retas paralelas essa é a interpretação gráfica do sistema 2x2, certo? para o sistema si sistema impossível agora, quando o sistema linear é 3x3 aí nós vamos ter três eixos envolvidos o eixo x, o eixo y e o eixo z então nós vamos ter oito interpretações diferentes então ele colocou aqui em sistemas lineares 3x3 as equações 1, 2 e 3 representam planos π1, π2, π3 de um espaço tridimensional há oito possibilidades para as posições dos três planos então está aqui quando o sistema é impossível ou seja, nenhuma solução com π1, π2, π3 a intersecção de π1 do plano π1 π1, π2 e π3 sendo vazio nós temos essa primeira interpretação aqui esses dois planos paralelos os três planos sendo paralelos ou seja, eles não se tocam a segunda interpretação seria essa daqui esses dois planos sendo paralelos e o plano π1 e π2 coincidindo ou seja, sendo um em cima do outro a terceira situação seria o plano π1 e π2 paralelo e o π3 cortando só que a solução tem que ser única tem que ser para os três para que haja solução tem que haver uma solução única que satisfaça essa situação aqui de cima π1, intersecção π2 intersecção π3 tem que dar um no caso uma perna ordenada e a quarta situação seria essa observe que esse plano aqui ele tem solução ele não tem solução única esses três planos aqui eles não tem um par ordenado um par não uma perna ordenada que represente a solução das três ao mesmo tempo já já o sistema o sistema possível e indeterminado seria dessa forma aqui quando há infinitas soluções π1, intersecção π2, intersecção π3 vai gerar o π ou o r que é uma reta então essa interpretação 5 aqui seria os três planos um em cima do outro coincidindo então nós vamos ter um sistema SPI aqui seria o π1 e o π2 desculpa o π1 e o π2 coincidindo cortando o π3 mas ele não tem uma solução única pela coincidência entre o π1 e o π2 que vão gerar infinitas soluções para os dois já aqui muito aluno pode pensar que aqui realmente gera mas isso aqui gera uma reta essa reta é que é essa reta que está aqui ela é a solução a solução não seria a resposta para a intersecção desses três planos aqui para ser possível determinado tem que ser como solução um ponto π esse ponto π com as coordenadas x, y, z sendo diferentes de zero então está aqui esse ponto π que representa a solução desses três planos é até um pouco complicado você fazer isso aqui num desenho mas essas interpretações geométricas é mais para observação ninguém vai estar pedindo para vocês fazerem esses desenhos aí certo então a discussão do sistema discutir um sistema linear em função de um ou mais parâmetros significa dizer para que valores dos parâmetros ou parâmetros o sistema é possível determinado possível indeterminado ou impossível no exemplo no exemplo 1 o número de equações igual ao número de cógnticos discutir o sistema então o que foi que ele fez aqui mx mais y igual a 1 x mais my igual a 1 o parâmetro aqui é o m o x e o y são as incógnitas então o que foi feito ele determinou ele fez pelo método de Kramer determinou o determinante dos coeficientes m vezes m dá m ao quadrado e 1 vezes 1 dá menos 1 secundária é principalmente a secundária então as raízes desse se eu igualar a 0 aqui as raízes dessa equação seria 1 e menos 1 pelo método pelo teorema de Kramer o determinante diferente de 0 o sistema sempre vai ser possível determinado então essa é a primeira interpretação então com o determinante sendo diferente de 0 o m vai ser diferente de 1 e o m vai ser diferente de menos 1 nós vamos ter o sistema SPD agora será analisado se o m for 1 e o m for menos 1 e o que que acontece para o m1 substituir o lugar de m1 escalona ou resolve do jeito que você achar melhor será obtido x mais 1 x mais y igual a 1 que é um sistema indeterminado né então se é um sistema indeterminado se o m for 1 vai ser possível indeterminado a mesma coisa substituir aqui o m menos 1 substitui no lugar de m a menos 1 aí quando você resolver aqui você vai observar que vai gerar um sistema impossível então fazendo aqui a discussão o m diferente de 1 e o m diferente de menos 1 é SPD o m sendo igual a 1 o sistema vai ser SPI e o sistema sendo o m igual a menos 1 o sistema vai ser SI esse é o estudo que a gente faz que nós chamamos de discussão de um sistema o outro exemplo aqui o número de equações diferentes do número de cócteas aí você vai ter que fazer por escalonamento aí o que foi que ele fez aqui x mais m y menos z igual a 1 3x mais 2y menos 3z igual a 4 aí ele escalonou multiplicou de cima por menos 3 para eliminar o 3x aí quando você fez a multiplicação menos 3x eliminou é menos 3 vezes m y dá menos 3m y mais 2 igual a 0y porque vai zerar o y menos 3 vezes z dá mais 3z menos 3z igual a 0 aí você vai ter isso aqui 2m 2 menos 3my igual a 1 aí da segunda equação que é essa daqui tem-se que se 2m que é essa expressão menos 3m for diferente de 0 né porque vai ficar 0 alguma coisa diferente de 0 nós vamos ter um sistema possível indeterminado se o 2 se o 2 né menos 3m ele foi igual a 0 você vai ter aqui ele sendo impossível lembra que um sistema a gente viu lá no estudo de sistema um sistema que não é quadrado né desse tipo aqui onde o número de equações não é igual ao número de hipócritas ele vai ser indeterminado de sempre ele vai ser indeterminado agora e pode ser também possível né ele nunca vai ser possível determinado então eu já eu já descartaria já a situação dele ser SPD ou ele vai ser SPI ele vai ser SI então fazendo análise se fazendo análise se ele for diferente de 2 terços SPI se ele for igual a 2 terços aí nós vamos ter um sistema impossível então aqui seria um resumozinho né a representação gráfica de um sistema 2x2 possível e determinado SPD gera duas retas concorrentes a representação geométrica de um sistema 2x2 possível e determinado ele gera duas retas coincidentes a representação geométrica de um sistema 2x2 impossível gera duas retas paralelas já um sistema linear 3x3 tem em si oito possibilidades para as posições entre os planos que representam as equações a discussão do sistema linear em função de um ou mais parâmetros consiste em determinar quais são os valores desse parâmetro né para que o sistema seja impossível possível e determinado ou possível e determinado vamos ver isso através das atividades aí nós temos aqui uma disputa o seguinte sistema então aí você pode até pensar poxa ele ele tem 3 3 hipócritas né 2 hipócritas e 2 equações e 3 equações então eu fiz a seguinte forma eu peguei logo essas duas aqui ó peguei esse x menos 2y igual a 3 e 2x mais y igual a 1 e resolvi esse sistema multipliquei aqui multipliquei a de cima por menos 2 aí nós vamos ficar com menos 2x mais 4y menos 6 lá de baixo a gente repete mais y igual a 1 cancela 4y mais y dá 5y menos 6 mais 1 dá menos 5 a gente vai descobrir que o y é menos 1 aí vamos analisar agora o valor do x aqui o x vai ser substituindo x é igual a menos 2 vezes menos 1 igual a 3 menos por menos já mais aí dá 2 positivo passa pra cá negativo aí 3 menos 2 dá 1 só que eu tenho que analisar esses valores como soluções também da equação de baixo só que a equação de baixo ela tem um parâmetro né que é o parâmetro m ela está dizendo o seguinte que mx menos y é igual a 2 então o que que acontece vamos substituir no lugar do x aqui ó a gente coloca no lugar do x a gente coloca 1 menos 1 vezes menos 1 igual a 2 aí aqui vai ficar m vezes vezes não desculpa mais 1 igual a 2 jogando ali o 1 pro outro lado nós vamos ter aqui que o m é igual a 1 então o que que acontece com esse sistema fazendo fazendo o seu estudo né bom se o m preste atenção se o m se o m for igual a 1 o nosso sistema ele vai ser spd ele vai ter as duas respostas o x1 o x igual a 1 y menos 1 agora se esse m aí ele for diferente de 1 aí esse sistema ele vai se tornar um sistema impossível se esse m aqui porque o que que acontece eu tenho aqui que 1 vezes m é igual a 1 se esse m aqui for qualquer número diferente de m ou seja desculpa se esse m for qualquer número diferente de 1 vamos supor menos 3 menos 3 vezes 1 dá menos 3 aí não gera não satisfaz a equação então está aqui o estudo do nosso parâmetro aí da nossa equação vamos para a questão 2 questão 2 temos aí um sistema 2 por 2 né ele é quadrado então a primeira análise que eu faço eu gosto sempre de usar para fazer o estudo aqui o calcular o determinante fazer pelo método de crame usando aqui o determinante das dos coeficientes aqui k 2 1 e 1 né então fazendo aqui por determinante k vezes 1 dá k e 2 vezes 1 dá 2 como a secundária fica menos 2 então a expressão k menos 2 representa o determinante dos coeficientes aí o que a gente viu é o seguinte como para calcular o x o y o z né dependendo da quantidade de cognos a gente faz o que a gente pega o dx e calcula e divide pelo determinante d então esse determinante d se ele for diferente de 0 ele vai ser um sistema possível determinado então o que acontece se o nosso k menos 2 ele for diferente de 0 ou seja o nosso k aqui ele for diferente de 2 nós vamos ter um sistema possível determinado agora vamos analisar o seguinte é e se o k e se o k for 2 o que que acontece vamos substituir lá na nossa equação no lugar do k vou colocar o 2 vai ficar 2x mais y igual a 1 e vou ter aqui 2x mais y igual a 3 vamos resolver esse sistema para ver o que que vai dar vamos multiplicar isso aqui por menos 1 multiplicar de cima aí como é que vai ficar menos 2x menos 2y menos 1 embaixo 2x que é 1x 2x mais não multipliquei por 1 menos 1 deixa eu apagar aqui aqui vai ficar menos y aqui menos 1 então 2x mais y igual a 3 aí olha só o que que vai acontecer se o k for 2 cancela aqui daria 0x cancela aqui daria 0y menos 3 com menos 1 com 3 dá 2 ou seja eu teria que 0x mais 0y 0x mais 0y é igual a 2 ou seja isso aqui pessoal é uma situação impossível então eu teria um sistema impossível organizando aqui né organizando o que que acontece fazendo um estudo se se k diferente de 2 sistema spd se se o k se o k for igual a 2 nós vamos ter o sistema impossível tá aqui o nosso nossa discussão do nosso sistema aí questão 2 aí da página deixa eu só observar olha a página aqui do livro de vocês é a página 16 16 17 no livro de vocês então foi feita aí a discussão vamos aí para a questão 3 a questão 3 o que que a gente vai fazer discutir o sistema discutir o sistema é descobrir se ele é spd spi ou si observe que não tem nenhum parâmetro aqui bom essa questão eu fiz pro determinante calculei aqui o determinante dos coeficientes então tem aqui 2 1 e 1 aí 3 menos 1 4 4 2 e 2 é como é um sistema 3 por 3 eu fiz pelo método sahri repetir as duas primeiras colunas 3 menos 1 e 4 e calculei aqui o determinante disso né então 2 vezes menos 1 vezes 2 dá menos 4 3 vezes 2 vezes 1 dá 6 4 vezes 1 vezes 4 dá 16 voltando dá menos 4 só que a secundária é mais 4 dá 16 só que a secundária é menos 16 dá 6 como é a secundária é menos 6 então olha só o determinante dos coeficientes esse cancela com esse esse cancela com esse esse cancela com esse o determinante dos coeficientes deu 0 já dá pra gente saber o seguinte se o determinante dos coeficientes deu 0 de certeza ele não vai ser um sistema possível determinado ou ele vai ser indeterminado ou vai ser determinado o que? como é que a gente faz pra calcular o x? a gente pega o determinante relacionado a x a gente troca a coluna do x pelos termos independentes né e divide por d esse d sendo 0 se o dx der 0 fica 0 sobre 0 0 sobre 0 é indeterminado agora se o dx der um número diferente de 0 então o sistema se torna impossível então vamos aqui determinar vamos aqui determinar o determinante do dx né fazer aqui dx vamos substituir a coluna do x pelos termos independentes ó 9 2 então 9 2 e 7 aí substituindo a do x a do y a gente repete 3 menos 1 e 4 a do y a do z a gente repete 4 2 e 2 aí vamos repetir aqui ó 9 2 e 7 3 menos 1 e 4 e vamos aqui agora aplicar sarri né 9 vezes menos 1 vezes 2 dá menos 18 3 vezes 2 vezes 7 dá 42 4 4 vezes 2 8 8 vezes 4 32 voltando aqui vai ficar menos 28 né só que a secundária mais 28 72 e aqui dá 12 e aqui dá 12 secundária menos 12 quando vocês fizerem todo o cálculo isso aqui vai dar zero aí olha só quando você for calcular o x vai ficar zero dividido por zero isso aqui é uma indeterminação como é uma indeterminação esse sistema aqui ele é SPI ou seja sistema possível indeterminado então essa seria a nossa questão 3 vamos aí para a questão 4 certo questão 4 ele pede para a gente fazer o seguinte o número de soluções do sistema então vamos lá vamos ver aqui eu fiz da seguinte forma eu peguei as duas primeiras equações x menos y igual a 1 y menos z igual a 2 e juntei elas duas porque juntando esse y negativo com esse y positivo cancela eu ficaria com x menos z igual a 3 aí o que que acontece se x menos z é igual a 3 nós temos a equação aqui de baixo z menos x também é igual a 3 pelo método da adição o que que acontece o x cancela com x o z cancela com z ou seja a gente teria 0x mais 0z igual a 3 mais 3 6 ou seja como é que 0x mais 0z vai dar 6 isso aqui essa sentença aqui ela é falsa se ela é falsa esse sistema aqui ele é si ou seja ele não possui solução não possui solução a resposta aqui vai ser letra e vamos para a quinta e última questão o sistema a seguir de cóctex e y então nós temos aqui o sistema 6x mais ky igual a 9 esse tem um parâmetro né 2x menos z igual a y ou menos 2x menos 7y igual a 1 primeira coisa que eu faço como sistema desse tipo eu vou pegar e vou calcular o determinante dos coeficientes 6x 2k e menos 7 então eu faço aqui ó menos 42 2k começa a secundária menos 2k o que que acontece a gente viu o seguinte quando o determinante de um sistema quadrado ele é diferente de zero de certeza o sistema SPD é a primeira condição que a gente analisa determinante dos coeficientes das equações sendo diferente de zero SPD ou seja o menos 42 menos 2k sendo diferente de zero ele vai ser SPD passo 42 positivo para cá menos 42 positivo vai ficar 42 e 42 dividido por menos 2 a gente vai descobrir que o k tem que ser diferente de quem de menos 21 para que ele seja SPD vamos analisar alguma situação aqui ó letra A ele é impossível para todo o k diferente de menos 21 não o k sendo diferente de menos 21 o sistema SPD ele é possível e indeterminado para todo o k real diferente de 63 nada a ver menos 63 letra C possível e determinado para todo o k real diferente de menos 21 olha ela aqui resposta letra C possível indeterminado para todo o k real diferente de menos 3 nada a ver possível indeterminado para todo o k real diferente de menos 1 e menos 63 também nada a ver então pessoal toda vez que você pegar um sistema principalmente se ele for 2 por 2 se ele pedir estudo do parâmetro primeira coisa que você faz se analisa com o determinante dos coeficientes sendo diferente de zero porque para que isso aconteça se isso acontecer desculpa o sistema ele vai ser sistema possível determinado então pessoal com isso a gente conclui a nossa aula certo qualquer dúvida que vocês tiverem né nós podemos tirá-las lá nas aulas do MIT na sexta-feira e não né bons estudos tchau tchau